O homem preto não pode parar Superar, representar, conquistar Superstar, estrela negra no ar Envolve um animal com um ex exemplo pra citar Superstar, brilha na periferia Mavela é o lugar Tem até Superstar, poderia ser cruel pra mim Pobre de mim, fosse assim Sem os manos, como traçar os planos Eu quero ouvir os manos Todos são manos Tem que por fé, é, não interessa Sabe qual que é, pois é a fé que completa Pensamento liberta, deixe o futuro Me sinto triste, confuso, censuro Meu pensamento preciso Eu preciso me enxergar Oito, eu congito, eu congito oito Minha medida, agora é o segundo treino Olha o tamanho do cavalo Isso aí, ó, um trans, uma sujeira Outro dia dois malucos assinaram um doze Sabemos que forjaram, pois ninguém nasceu ontem Tá de boa Muito dinheiro e tal, preste atenção Então não, não, tá bom pra ladrão, não Ganso não, vai ter dó de pão, irmão Vejo na rua vários Pra mim são os otários, é assim Eu reconheço um polícia disfarçado Rápido e é lógico Precisa sim, rap é o máximo Defenda sim, pra quem acha que é um inimigo Mourão, se aqui louvão Savela é o lugar Tem até Superstar Mosquebol Peixe morre pela boca no fio do anzol Políticos, promessas Palavras, o vento leva Chispa, fumaça na neblina Baluf é gol, pinta, não se vota Faz rima Bem pior do teu nóia, que rouba o varal Ouro de burro que aguentou, mana, letal Polícia invade a favela Despeja a mulher grávida É tanta criança, que não sai da minha lembrança Toca fogo no nosso barraco Veja só a chama Na tela da TV Pra hipnotizar se emocionar Chora daqui, em rios de lá É lógico que eu não posso A palavra é psicológico É trágico Como eu queria ser um mágico Nos, é o controle da minha voz Todos nós com a grana Curtindo a Gozolândia sem ter toma O pesadelo às vezes chega rápido Gana, inflama E é aquilo Nas ruas é que mora o perigo O aço tá no domínio Quanto valerá o alívio Do playboy que chorou Nosso emaporou É o terror O fruto que a sociedade plantou Não tem amor Vejo nas ruas as pessoas Boas os coroas Já colocando a mão na carteira Pra mostrar que tá ligeiro Peseira Não vou dizer que eu sou O terror Mas vagabundo não é como o flow Não joga, compete, procede Curte rap Pois quem é não esquece não Filha da f... A maioria gostou Som de ladrão Rap segura Só pra representar Está no ar É a nossa cotunda É a cunda Quem é da favela é sortudo É lógico Precisa ser O rap é o máximo Defenda-se Pra quem acha que é o mínimo Pra É aquilo Pra Favela é o lugar Tem até super estar Lógico Precisa ser O rap é o máximo Defenda-se Pra quem acha que é o mínimo Pra É aquilo Pra Favela é o lugar Tem até super estar Superstar Vejo os planos chegar Superar Periferia vai abalar Superar Representar Conquistar Superstar Estrela negra no ar Igual zumbi e Malcom X Exemplo pra citar Superstar Brilha na periferia A 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 B surrender A 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 o jiu-jitsu é o do tempo. A senhora da galera que tá me olhando aí, eu tô com aquela estrutura toda não, mas eu tô tentando pra fazer devagarzinho, naturalmente a estrutura é melhor, deixa eu me apresentar aí a gente pra gente desse jeito, muito obrigado.